De acordo com a polícia militar, a diretora da escola contou que a quebradeira foi após uma reunião com os pais de um aluno que foram chamados por causa do comportamento dele. O pai concordou com a transferência do adolescente, mas já do lado de fora da escola teria agredido o filho. O adolescente ficou revoltado, entrou na escola e começou a quebradeira e procurou por outro aluno que o teria denunciado para a diretoria. O pai também teria entrado novamente na escola e causado alguns danos. Sem saber o que estava acontecendo, houve uma correria dos estudantes que tentavam se esconder. Muitos foram para os corredores e o pátio. Ninguém ficou ferido. Pai e filho estão foragidos.